Carreta Popsa! Dançando! Fofão! Mickey Mouse! E está chegando o pica-pau, hein? E essa bacia luz, e a minha vida, E a minha vida, quando eu luto agora, E o seu tempo é um pica-pau, E a minha vida, quando eu se pelar, E essa vida eu quero, e a minha vida, É muito longe! Tchau, tchau.